De porta em porta, os agentes levam um recado. Toda vez que você despejar a água forte, você tem que lavar o tambor, tá? Cada orientação é ouvida atentamente pelos moradores. Mas Cleo confessa, vez ou outra, dá uma deslizada nos cuidados para manter o Aedes aegypti distante da família. Ela e o filho tiveram dengue no ano passado. Ela acredita que o olhar atento dos agentes pode evitar que a doença atinja tantas pessoas. Tá uma tampinha, né? Não precisa ser um galão desse, né? Uma tampinha, né? A chuva dos últimos dias reforça a preocupação com o inimigo antigo. Seu João tem um quintal grande, apesar de todos os cuidados com as garrafas e o banheiro que fica na área externa. Ele foi advertido para lacrar a cisterna. Mas a maior preocupação do aposentado é com o lote vizinho. A gente cuida, o lote é desativado, não tem ninguém cuidando, né? Fica com medo. E apesar desse trabalho incansável dos agentes de saúde, só este ano já foram registrados mais de mil casos de dengue em Aparecida de Goiânia. Por isso, é importante que a população, os moradores, também façam a parte deles. É um trabalho que a gente já vem há muito tempo fazendo ele. Quer dizer, todos os dias a gente não para, é de segunda a sexta, sábado também. E às vezes até no domingo a gente tem esse trabalho de palestra também, empresas. Os pneus espalhados pela cidade também estão sendo recolhidos. Muitos foram encontrados assim, cheios de água. A gente está intensificando essas ações. É um trabalho que é feito durante todo o ano, mas assim, com o período chuvoso, né? E a gente aqui, dentro dessa estrutura, que é o Prefeitura em Ação, a gente está fazendo esse trabalho preventivo, né? Fazendo trabalho de visita domiciliar. O trabalho de combate à dengue está sendo reforçado em oito setores próximos ao Parque Veiga Jardim. E faz parte da 13ª edição da Prefeitura em Ação. Ao longo desses oito dias, nós vamos estar aqui com quase mil homens nas ruas. Então, desde o trabalho de tapa-buraco, recapeamento, sinalização, troca de lâmpadas, retirada de entulho, de galhadas. Fazendo esse trabalho que a Prefeitura faz ao longo de todos os meses. Outras ações, como atendimento direto ao público, também serão realizadas no fim de semana. Sexto e sábado, orientação jurídica, exames, consultas. O trabalho da área da assistência social, com todos os cadastros dos programas sociais. E é importante dizer que nós temos um espaço aqui para as crianças. Então, você que tem seu filho, seu neto, traga para ele poder brincar conosco. Pipoca, algodão doce, pula, pula. Uma série de atividades para as nossas crianças. E, claro, o grande beneficiário é você que mora nessa região.